Música O Ministério das Relações Exteriores rebateu críticas ao processo político no Brasil. Em duas notas, o Itamaraty se manifestou contra as declarações de Ernesto Sampler, secretário-geral da Unasul, União de Nações Sul-Americanas e de países da América Latina como Venezuela, Cuba, Bolívia, Equador e Nicarágua. O Ministério das Relações Exteriores defendeu que o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff segue a lei e o rito determinado pelo Supremo Tribunal Federal. E o presidente interino, Michel Temer, assumiu a presidência como recomenda a Constituição Federal. O Itamaraty também afirmou que no Brasil as instituições estão em pleno funcionamento e são respeitadas as liberdades democráticas, o sistema representativo, os direitos humanos e sociais e as conquistas da sociedade brasileira. De Brasília, Paulo La Sálvia. Música Música